Oi pessoal, bom então hoje chegou o dia de eu mostrar um pouco do meu trabalho como eu tinha deixado lá para vocês, se vocês queriam ver um dia no meu trabalho eu vou mostrar para vocês essa clínica que eu limpo, eu estou aqui na parte de trás já parei meu carro aqui, então vamos lá que eu vou levar vocês a trabalhar comigo hoje hoje trouxe um tripé para me ajudar, para poder gravar bom, eu limpo essa clínica durante a semana à noite mas como de fim de semana não abre, eu deixei para vir gravar hoje de dia para ficar melhor para fazer o vídeo e para mostrar para vocês então eu entro pela porta de trás, eu tenho o código de acesso da porta e não tem ninguém aqui dentro, então seremos só nós mesmos aqui tem um alarme que supostamente devia estar ligado olha ele tem que estar ligado, então alguém se esqueceu e deixou ele quando eu limpo eu saio e deixo o alarme ligado bom, então bem-vindos ao meu trabalho no decorrer do vídeo aí eu vou colocar os valores, quanto eu ganho nesse trabalho aqui, tá bom? e depois mais para frente quem sabe eu faço um vídeo mostrando quanto eu ganho nos outros trabalhos, ok? aqui é uma cozinhazinha do pessoal que trabalha aqui e aqui ficam os produtos que eu uso, as coisas que eu uso então eu vou me organizar e já mostro para vocês tudinho, tá bom? bom, então pessoal eu vou mostrar para vocês um pouco dos produtos que eu uso aqui eu não compro os produtos, eles que fornecem então para passar pano no chão, eles compram esse daqui, olha e esse daqui para limpar vidros e limpeza em geral também é um produto super concentrado, qualquer pouquinho que você coloca na água já rende muito e uso também cloro e algumas outras coisinhas no banheiro e aqui durante a semana eu trabalho de segunda a sexta eu trabalho mais ou menos em torno de uma hora e meia a duas horas eu limpo essa clínica todos os dias e basicamente o que eu faço diariamente é aspirar e limpar os banheiros, tirar o lixo e passar o pano no chão então é isso que eu faço diariamente e se eles querem alguma coisa extra, aí é a parte então eu vou mostrar para vocês um pouco da limpeza vamos lá, me acompanhem vou começar tirando o lixo olha, essa área aqui é a área de cirurgia são duas salas aqui de centro cirúrgico essas duas áreas eu não entro as enfermeiras que limpam aí dentro eu não passo nem pano no chão, elas que limpam e aí Tchau, tchau. 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 Primeira parte já foi. Bom pessoal, esse paninho amarelo eu limpo os vasos, esse eu limpo a pia do banheiro e os verdes eu uso para vidros e mesas e outras coisas. Tchau. 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 dado pra vocês acompanhar aí um pouquinho da minha rotina de trabalho aqui é super rapidinho pra limpar, eu trabalho de segunda a sexta e eu ganho nesse trabalho 800 dólares por mês porque são duas horas por dia só que eu trabalho esse trabalho é o que eu ganho menos mas eu fico nele porque eu gosto porque ele é super tranquilo, pertinho da minha casa e já faz um ano que eu tô trabalhando aqui, então trabalho sozinha, ninguém se interfere no meu trabalho e se eu não posso vir à noite na sexta-feira eu posso vir no sábado ou no domingo então é super cômodo e é um dinheiro a mais que entra na minha conta, né? Então é isso aí espero que vocês tenham gostado tenham matado um pouquinho da curiosidade de vocês e mais pra frente eu posso fazer mais vídeos falando sobre trabalho produtos de limpeza, coisas que vocês tenham curiosidade então beijo e até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado